Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao IMAIS Podcast desta quinta-feira, 4 de abril de 2024. Você que passa a acompanhar conosco aí o bate-papo desta noite, nos canais do Notícias IMAIS no YouTube e Facebook. Nosso agradecimento, nosso muito obrigado. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre educação, é sobre conquistas, enfim, para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo o presidente do SISI, Sindicato dos Servidores em Educação do Município de Campo Formoso, o senhor Maurício Hermógenes. Boa noite, Maurício Hermógenes, seja bem-vindo ao IMAIS Podcast. Boa noite, como é bom voltar aqui, rapaz. Tinha tanto tempo, mas a gente sabe como é as correrias, mas é uma felicidade imensa estar de volta. aqui, porque é um lugar que a gente pode sentir mais à vontade e falar abertamente sobre vários temas sem o menor problema e do jeito que eu gosto, sem filtro. A satisfação é nossa em tê-lo aqui conosco, conversando, batendo papo, falando aí sobre diversos assuntos tão importantes para a nossa cidade, para o estado, para o nosso país, que é a questão educacional. Então, para a gente, isso é motivo de alegria. tê-lo aqui conosco e o parceiro aí de todas as horas, de todos os momentos, figura simpaticíssima, completou 50 anos recentemente. Eu queria, inclusive, parabenizar de público, já parabenizei alguns dias atrás, mas parabenizar novamente, parceirão Sérgio Sátiro, cinquentão. Muito bem, boa noite, Macario, boa noite a todos. Obrigadão aí, né? Seja bem-vindo aí, Marius Sermógenes, você também que acompanha a gente pelo YouTube, Facebook. Sejam todos bem-vindos. Afinal de contas, vamos falar de educação aqui, né? Muitas conquistas aí recentes. A gente fala sobre esse tema aqui no IMAIS Podcast com o presidente do CISI. Ô, Sérgio, agradecer também aos nossos parceiros, né? A Rex Internet, Gamar de Publicidade, a Excelência Assessoria Contábil, e mais uma vez agradecer a galera aí que está acompanhando conosco através dos canais do Notícias IMAIS, e aqui, auxiliando nos bastidores, o presidente do CISI, está o Márcio Alcântara, né? Que é assessor de comunicação, secretário de comunicação. Ele parece muito com o Crispim Simões, né? Assim, o aspecto físico dele. Eu acho que eles são irmãos... Eu acho que eles têm um grau de parentesco. É, tem, tem sim, um grau de parentesco. Manda um abraço para o grande amigo Crispim Simões, que também deve estar acompanhando o nosso podcast. Satisfação aí. Mais uma vez, muito obrigado, Márcio, pela presença também. O presidente Maurício Hermógenes, eu queria começar falando sobre um assunto recente. aqui do município de Campo Formoso. Recentemente, me parece que foi na noite de ontem, né? Mais de 100 professores, 120 alguma coisa, professores aí. 124. 124 professores foram enquadrados. Saíram de 20 para 40 horas. Aí eu queria começar perguntando para o senhor. O que isso significa para a categoria, no caso professores, para estes professores que foram agraciados com esse enquadramento e, ao mesmo tempo, para o CISI, a instituição, a entidade CISI? O que significa esse enquadramento? Olha, eu queria também render as homenagens aqui ao Sérgio, uma pessoa que é de grande nomenclatura para a imprensa Campo Formosense. A gente fica feliz de dividir a bancada aqui com ele. E o Márcio é aquela coisa. O Márcio tirou a comunicação do CISI da idade da pedra, né? A gente mandava sinal de fumaça antes do Márcio. Depois do Márcio, a gente aprendeu a usar a rede social e tudo mais. e melhorou, assim, o negócio de seguidores e tal. Ele que entende essas coisas, eu sou meio devagar para isso. Mas, cara, é o seguinte. Eu assumi a presidência do CISI em 2018. E... Uma das primeiras coisas que chegou no nosso pensamento, na nossa vista, foi o fato de que, naquele momento, a gente tinha uma quantidade bem significativa de professores concursados do município. Àquela altura, com grande experiência já, com anos a fio nas salas de aulas por aí, com formações proporcionadas pelo município e até mesmo por eles próprios, custeados pelo seu próprio bolso. E a gente tinha que olhar para esses professores e ver que eles ficavam apenas com 20 horas enquanto o município optava por colocar nas salas de aula, sem desmérito, né? Mas colocava os professores contratados, que muitas vezes eram estagiários que estavam ali no terceiro semestre do curso de pedagogia. E também a gente chegou a observar meninos ali que nem estavam cursando uma graduação na área da educação, mas assumiam sala de aula, enquanto que professores com 15, 10, 20 anos de experiência, com formação, tinham que amargar ficar apenas com 20 horas, quando a legislação do município permite e até estimula que o município coloque na sala de aula os professores da sua própria rede. Por quê? Porque são pessoas que já têm uma caminhada, cara. Então, isso me machucou. Eu não vou lhe mentir. E me machucou de maneira pessoal, porque eu também, na minha história, vivi essa situação, de ser concursado para 20 horas e ter que ir lá na escola que eu trabalhava conviver com pessoas que eu sabia que eu não tinha uma condição tão boa quanto a minha para estar assumindo as outras 20 horas. E a gente disse assim, olha, na lei do município tem o artigo 44 da lei 8, que a lei 8 é conquista do CISI, lá em 2011, e tem lá um artigo que diz que o professor da rede, ele tem o direito de ter a ampliação da sua jornada de 20 para 40 horas. Ora, meu amigo, se eu tenho uma mão de obra qualificada aqui na minha frente, por que é que eu não boto essa mão de obra para trabalhar? E fico colocando pessoas que... Fazendo aqui um parêntese, muitos profissionais bons, excelentes, que não são concursados hoje, mas uma quantidade significativa de, naquela época, pessoas que não tinham condições, porque estavam ali sem a formação devida ou numa caminhada ainda muito pequena em relação à educação. Então, a gente começou a ver naquilo a necessidade de você dizer, olha, vamos fazer esse artigo 44 valer? Vamos pegar esse pessoal que é um patrimônio do município, que tem uma formação, que tem uma caminhada, que tem uma experiência. Vamos colocar esse pessoal para dar essas aulas, ao invés de você ficar lançando mão de arranjos que não eram tão ideais? Então, o negócio começou aí. Agora, nesse processo de enquadramento, ele foi bem democrático, não é tão democrático que alguns professores ficaram numa situação complicada e aflitos, porque tiveram que abrir mão de vagas aqui na sede para... Ou seja, do seu local de trabalho aqui na sede para ir para o interior, para poder se encaixar nas 40 horas. E ficou aquela questão com os novos ficarem aqui na sede. Ficou essa aflição entre os profissionais. Isso tem como adequar um remanejamento? Tem como, ainda este ano ou ano que vem, tentar tranquilizar esses profissionais nesse sentido? Então, dessa caminhada que nós tivemos aí, a gente veio de 2018 para cá batendo nessa tecla. Batendo, 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 batendo nessa tecla. A gente teve momentos que o não foi a resposta. Inclusive, de você ouvir pessoas ligadas à gestão do município dizer o seguinte, olha, não vou fazer porque o CIS entrou na justiça com relação a essa questão de enquadramento. Então, a gente ficou naquela situação. Sendo que a última vez que você teve esse processo foi em 2015, cara. Em 2015, a gente vai quase 10 anos sem ter um outro processo. Então, a gente sempre batendo nessa tecla. Em 2021, quando o atual prefeito assumiu, a gente teve uma reunião e uma das primeiras coisas que eu falei foi vamos fazer enquadramento? E ele disse vamos. E a gente imaginou que já em 2021 a gente conseguiria. só que a coisa foi se delongando e outras coisas foram entrando na alça de mira ali da gente e luta sindical é constante e não para e de repente surge essa ou aquela situação e muitos desafios se desenharam de lá para cá de modo que foi possível acontecer nesse momento. Porém, antes de acontecer o enquadramento ocorreu o processo de remoção, certo? Que era um processo de realocar professores daqui para ali, do interior para cá e tal. E aí a gente... Eu sempre fui um defensor de que o enquadramento deveria acontecer primeiro do que a remoção, né? Só para desenhar para o pessoal que não é da área é o seguinte, a gente faz concurso para 20 horas ou seja, para meio turno. Aí pode ficar atuando 40 por disponibilidade do município está na lei, está tranquilo e num determinado momento a gente pede e requere através de pedido oficial que essas outras 20 horas elas sejam reconhecidas ou seja, que o professor passe da carga horária de 20 para a carga horária de 40 porque a partir do momento que ele adquire as 40 horas mesmo que haja mudança de gestão e a gestão que entrar não seja simpática a ele ele vai permanecer com 40 horas porque o regime de trabalho dele passa a ser de 40 horas. Então, assim, isso é significativo porque significa você dobrar o salário dobrar o salário. Então, eu sempre fui um defensor de que o enquadramento ele deveria acontecer primeiro do que o processo de remoção por quê? Porque o enquadramento envolve estabilidade financeira porque é aquela situação primeiro, o professor que era acomodado que era desdobrado que é o termo que a gente usa quando você não tem asseguradas as outras 20 horas ele tinha um ano que começava em março e terminava em dezembro de 40 horas ou seja, o restante de dezembro o mês de janeiro o mês de fevereiro eram meses em que ele tinha que apertar o cinto por quê? Porque ele não tinha a garantia das outras 20 horas ou seja, do salário a mais então ele tinha que apertar o cinto e tal e também aconteceu o seguinte aconteceu muito aqui em Campo Formoso se você é do partido A e o partido B está no poder então você só fica com 20 horas isso aconteceu comigo, viu? se você... aí quando o partido B sai que o partido A entra aí muda tudo quem era de um jeito ficava de outro ao ponto que quando eu assumi o sindicato existia uma proibição por parte do município de que professores efetivos conseguissem as outras 20 horas eu tive isso eu fui numa escola ali visitar uma escola e se aposentaram duas professoras de 40 horas ou seja, abriu 80 horas na escola e tinha uma professora efetiva especialista em educação infantil uma alfabetizadora das melhores que nós temos no município de Campo Formoso não vou citar o nome porque... mas ela sabe de quem é que eu estou falando e eu fui conversar com a diretora eu digo diretora você tem 80 horas disponíveis e você não vai dar mais 20 horas para a colega aqui que é especialista é da área da alfabetização uma das melhores alfabetizadoras do município de Campo Formoso a diretora virou para mim e disse não, eu estou zelando pelos recursos do município ao invés de botar uma professora com mais de 10 anos de experiência eu vou botar quatro meninas que estão no terceiro semestre de pedagogia pasme voltando para a questão que o Sérgio falou o que é que acontece infelizmente o a remoção ela só pode acontecer em período de férias ou seja ela poderia ela pode acontecer no mês de janeiro que são 30 dias e no mês de junho que são 15 dias o pessoal costuma chamar junho de recesso não é recesso junho é férias férias no meio do ano o professor ele tem por lei direito a 45 dias de férias 30 dias no início do ano e mais 15 dias na mudança de um semestre para o outro rapaz se eu soubesse eu seria professor não é? ô Sérgio nós perdemos Sérgio perdemos 15 dias então aí o que é que acontece então a remoção só pode acontecer em período de férias ou no mês de janeiro que é o mês por excelência de férias ou no mês de junho que é o recesso que a gente chama de recesso mas que na verdade é a complementação dos 45 dias de férias olha tem gente que diz que fevereiro é férias fevereiro não é férias o município não começa as aulas no dia 1º de fevereiro porque ele não quer ele poderia fazer aí um ajuste de contas e tal para começar em 1º de fevereiro mês de fevereiro é usado geralmente porque é aquela questão de jornada é questão de planejamento como é que funciona isso para vocês o que acaba os professores ficam com mais férias achando que o pessoal acha que os professores ficam com 2 meses de férias então fevereiro até aquele pessoal que disse não tem um direito a fevereiro então o município pode requisitar pode 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 teve um político aí que disse que o professor era muito novo porque a gente tinha 75 dias de férias na verdade nós temos 45 é o mês de janeiro é o que a lei dá direito é o que a lei dá direito está lá no nosso plano de carreira e o mês de fevereiro o professor está à disposição o município pode requisitá-lo e normalmente requisita ali meados de fevereiro para fazer a formação a jornada pedagógica todo o processo formativo para começar mas essa jornada já faz parte da parte formativa mas não é anulativo ainda as prefeituras elas costumam deixar para começar em março por questão de economia porque você acaba economizando com transporte escolar merenda contrato aluguel uma série de coisas mas isso não prejudica a carga horária do ano isso não atrapalha nada eu vou só citar para eu responder o Sérgio que eu estou enrolando demais prejudica na minha opinião porque você acaba tendo que lançar a mão de uma coisa que eu não acho tão legal que é a questão do sábado letivo o sábado letivo é complicado porque gera uma série de transtornos e tal e coisa e aí se você começasse as aulas um pouco para dentro de fevereiro meados de fevereiro você ou não teria sábado letivo ou teria uma quantidade muito menor só que assim as prefeituras alegam que se começassem seria como puxar um cobertor curto ou seja você começaria aqui mas em dezembro teria dificuldade de pagamento eu preciso ser convencido disso de uma forma mais efetiva ainda não fui ainda não fui eu acho que uma programação financeira mais bem elaborada a gente conseguiria iniciar ainda dentro de fevereiro e evitaria os sábados letivos é uma bandeira nossa ainda mas Sérgio sem delongas sem delongas eu lhe disse que eu sempre fui defensor de que as o enquadramento ocorresse antes das remoções só que a lei estabelece que a remoção é em janeiro ou em junho período de férias não pode fazer remoção em qualquer outra época do ano só pode no mês de férias é o que a lei diz o enquadramento pode ser feito a qualquer momento qualquer momento qualquer hora pode fazer pode fazer o enquadramento que o termo técnico é ampliação de jornada enquadramento é um nomezinho bonito que o pessoal arranjou mas o nome técnico é ampliação de jornada de 20 para 40 horas com as dificuldades e os vai e vem as situações todas a gente também estava batendo na tecla da remoção porque a gente tinha professores que estavam muito tempo no interior a gente tinha professores que a escola foi fechada por exemplo a escola Gilcina Carvalho uma das maiores escolas do município de Campo Formoso foi fechada então todos os professores que eram lotados na Gilcina Carvalho eles permaneciam lotados na Gilcina Carvalho sem tipo como é que eu sou lotado numa escola que já fechou é complicado Raquel Amorim de Itiquara uma das maiores escolas histórico Raquel Amorim lá de Itiquara fechado João Malta de Tuiutiba fechado teve até um que foi demolido aqui na na Vila Pernambucana fechado sem falar em outras escolas menores pelo interior então é o seguinte a gente tinha esses professores sem lotação porque a escola foi fechada a gente tinha gente há muito tempo no interior pedindo para vir para a sede ou para as proximidades da sede então não dava também para o sindicato deixar de mão essa demanda tinha que bater nessa demanda aí a gente vinha o município constituiu uma comissão a gente vinha estudando essa questão há um bom tempo só que aí a coisa apertou por quê? porque você chegou no mês de janeiro do último ano da gestão então a política em campo formoso é uma caixinha de surpresas a gente não sabe quem estará na prefeitura em 2025 então a gente começou a dizer olha é agora é agora porque junho já já está no meio da questão eleitoral a gente tem medo de que de repente o TSE baixa alguma regra proibindo qualquer tipo de situação dessa então a hora é essa e aí nós tivemos algumas reuniões e tal e aí falamos conversamos com o prefeito e aí o prefeito meu amigo ele surpreendeu a gente porque a gente pensava num processo de remoção que desse conta dessa demanda que a gente levantou alguns professores que tinham laudo alguns professores que estavam muito tempo no interior professores que tiveram suas escolas fechadas e tal ele simplesmente disse o seguinte olha tem quantos pedidos de remoção aí na secretaria o pessoal da secretaria fez o levantamento e disse tem essa quantidade de pedidos ele depois atende a todos eu fiquei assim assim ao mesmo tempo que me alegrei me entristeci porque eu sabia que a quantidade de vagas a serem ocupadas era muito grande e em tese a gente teria essa situação que o Sérgio pontuou com relação ao enquadramento mas vá dizer pro professor que teve sua escola fechada que o sindicato ia ser contra essa remoção e ele ia permanecer loando voando sem uma escola de lotação vá dizer o cara que passou não viu os filhos crescer direito porque estava lá no interior que o sindicato não ia permitir ia brigar contra essa remoção não tinha como a gente teve que aproveitar a oportunidade porque porque eram públicos com cada um com sua luta cada um com sua necessidade então a gente foi e sentou e a equipe da Secretaria de Educação gente olha eu não canso de elogiar a comissão que se constituiu para resolver isso daí a secretária é uma pessoa assim muito muito humana muito preocupada com o que a gente pensa e com o que a gente deseja e aí a gente teve que ceder nessa parte e dizer o seguinte vamos fazer porque de qualquer forma a gente está privilegiando um grupo de professores de sócios de servidores do município então vamos para aí vamos fazer foram feitas 241 remoções histórico histórico certo e aí pontuando aqui o seguinte eu não posso deixar de dizer o seguinte eu vou até fazer uma piada aqui agora tem uns caras aí que fazem uns memes na internet dizendo que o Cise era um leão e que agora é um gatinho aí eu aproveito essa oportunidade para dizer o seguinte tem situações que você nem com rugido de leão você resolve por quê? porque quem está lá do outro lado não está disposto a lhe ouvir aí você pode rugir o tanto que quiser azunhar abocanhar morder fazer o que quiser que não resolve e tem gente que está lá do outro lado tão sensibilizado e tão disposto a fazer a coisa que basta um miadinho de gato você dá aquela miadinha básica e o negócio se resolve então às vezes o que o leão não resolve o gato resolve entendeu? entendedores entenderão agora o presidente nesse caso aí vou lhe fazer duas perguntas a primeira é com essas remoções esses professores virão para a sede para o entorno da sede quer dizer era um pleito era um pedido deles um pedido antigo e no outro caso é do enquadramento no caso do enquadramento o que isso significa eles terão vamos lá esse salário a mais pelo que eu entendi vai melhorar o salário da galera aí esse salário vai contar daqui por diante eles terão inclusive na questão de aposentadoria isso vai significar alguma mudança como é que é isso aí com certeza antes porém eu preciso dizer o seguinte que ocorreu a remoção e aí feita a remoção a gente respirou um pouquinho ali as meninas da comissão brincam que a comissão é é uma comissão definitiva quem é a comissão aí o nome você lembra eu Marilândia Leila Marilândia Maral presidente do do Conselho Municipal da Educação Lidiana Bonfim que é da diretoria do CIS mas está lá na comissão representando o conselho a doutora Neila Michela que é a assessora jurídica lá do da secretaria e a pessoa que cuida dessa parte de legislação com relação a essa situação toda e as duas pessoas que sempre foram colocadas como as que conseguem fazer a mágica que são as pessoas que conhecem cada professor em cada situação que é a Dejane que é de lá do corpo da secretaria da educação é professora efetiva do município mas é do corpo da 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 secretaria e uma pessoa que eu tenho um carinho imenso eu e minha família toda que é a Mari Leide que a gente é uma pessoa limpa né eu não vou eu não vou elogiar muito não mas ela já ela sabe e é essa comissão então a gente respirou um pouco depois das remoções e vamos vamos voltar pra prancheta pra gente fazer o enquadramento e aí essa questão que o Sérgio pontuou é o seguinte a gente teve um problema muito sério com os professores Gilberto e Gil Dess essa história é conhecida da galera da educação eles foram enquadrados no passado com 20 horas em Tuiutiba e 20 horas em Araras certo cara não tem lógica né por mais que na época talvez tenham tido a boa intenção de depois fazer alguma coisa mas não tem como o cara dar aula em Tuiutiba e em Araras na mesma semana só se ele comprar um helicóptero né aí não tem como mas aconteceu que eles foram convidados a fazer né a cumprir essa carga horária porque assim estava então a gente não podia repetir o erro uma total falta de sensibilidade do gestor do secretário de educação da época porque é questão de olha não tem como tem situações que não não tem como então vamos ajustar fazer um resolver da melhor forma possível né Sérgio na época tinha umas oito escolas ali no entorno de Tuiutiba ali naquelas comunidadezinhas pequenas todas com contrato então não não se teve a sensibilidade de trazer os caras para é dizer não deixa alguém deixa o contrato deixa alguém lá em Araras e eles vêm assumir aqui não precisa assumir na rua na sede de Tuiutiba não vai ali para Mandacaru para o entorno ali para o entorno eles estavam dispostos aí então estabeleceu-se uma regra o seguinte que você só poderia ter o enquadramento caso a a vaga que você que se disponibilizou para você ficasse no mínimo aliás no máximo a 30 quilômetros da sua vaga original porque a gente entende que 30 quilômetros como hoje a acessibilidade está boa no município é teria a possibilidade do cara cumprir as duas do cara da professora cumprir as duas lotações né então estabeleceu esse corte só que novamente o prefeito surpreendeu a gente porque a gente queria fazer o que abrir uma quantidade de vagas que fosse assim tal vamos oferecer aqui 50 vagas por exemplo o prefeito chegou lá na reunião e disse quantas pessoas pediram enquadramento aí a Mari Leide que é a pessoa que conhece tudo disse prefeito 132 pessoas pediram enquadramento depois bota no edital 132 vagas tem 132 vagas no município tem a gente sabe que tem e qualquer pessoa que conhece o município sabe que hoje a gente desde sempre e hoje principalmente a gente o município supre vagas com contratos então tem então vamos abra 32 vagas 132 132 vagas e assim foi colocado no edital e as vagas foram publicadas lá no edital porém o edital ele é de concorrência ele é um concurso interno ele é justo não é não é dedocracia não cara não é dizer assim você é meu amigo você vai né são critérios objetivos então primeiro como é que a gente classificou o pessoal pelo tempo de efetivo exercício no município pelo tempo de concurso para cada um ano de concurso o professor tinha três pontos então quem era do concurso de 90 tinha gente do concurso de 91 ficou com cento e tantos pontos né aí você vai ter a grande maioria 98 99 2002 certo aí teve um monte de gente que ficou com a pontuação igual 78 66 pontos e tal a gente foi para os critérios de desempate quais foram é tempo de efetivo exercício contados em dias ou seja você tem um ano de concurso tem a pontuação só que a Maria entrou em janeiro no município e a Joana entrou em junho então quem é que está na frente aqui entrou primeiro né porque aí a gente foi para o dia da o que a gente chama de data de admissão aí filtrou um monte de gente depois a gente foi ver quem tinha respondido processo administrativo quem tinha falta e depois a gente foi para a titulação ou seja quem tinha especialização ficou mais em cima quem tinha graduação ficou aqui e a gente ainda tem duas ou três professores que ainda não fizeram a graduação ainda tem o antigo curso de magistério ficaram um pouco mais embaixo mas ainda teve empate o desempate final foi na idade então as professoras e os professores com mais idade acabaram tendo um privilégiozinho aí foi uma determinação da secretária porque o edital assim permitia que em caso de dúvida a secretária definia essa questão então fechou aquele listão e aí as vagas estavam lá postas então na terça-feira nós reunimos todos lá todos infelizmente não coube o centro aí depois do processo filtrou alguns desistiram alguns não não tiveram condições e tal e aí no final a gente teve 126 classificados a gente pegou botou metade 63 certo e os outros 63 ficaram aguardando os 63 primeiros e aí a gente botou lá no data show as vagas então a primeira colocada foi dona Antônia lá da laje dona Antônia qual é a vaga que a senhora quer essa aqui de laje e aí a segunda terceira tal 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 até que chegou um momento que alguns professores não encontravam mais vagas que ficasse a menos de 30 quilômetros da sua vaga atual aí foi onde foi o desafio e o choro e nos emocionou demais porque alguns professores tiveram que abrir mão de vagas em que eles estavam há 20 22 23 anos pra poder garantir essa situação ação porque é uma garantia salarial gente eu estou assegurando né pra eu poder ter o meu filho na escola pra eu poder ter o meu plano de saúde pra eu poder ter pensar na faculdade do meu filho a minha estabilidade econômica né e aí o que é que acontece muitos abriram as lágrimas mas abriram mão por quê porque sabe que a coisa é séria não tem favorecimento não teve ninguém sendo beneficiado e ali naquele grupo de 126 a gente tinha pessoas das mais diversas bandeiras partidárias desde aqueles que são apoiadores do atual prefeito até aqueles que são apoiadores do outro grupo político até pessoas que inclusive são de outros municípios ou pessoas que historicamente nunca tiveram identificação política então não se olhou pra essa questão foi pelos critérios técnicos e aí só pra concluir e aí o que é que acontece a gente ficou muito feliz com a palavra da secretária por quê? dos 124 que se enquadraram apenas 3 não estão com 40 horas já os outros estão todos arrumados com 40 horas por quê? porque nesse nessa briga que nós tivemos aí a gente conseguiu também que a atual gestão derrubasse aquela proibição então de 2021 pra cá quase que todo mundo sempre passou o tempo todo trabalhando 40 horas e nesse momento apenas 3 dos que se enquadraram estavam apenas com 20 horas a secretária na presença deles disse o seguinte ó você fulano optou pela vaga lá em Olho d'Água não se preocupe não você não vai precisar ir pra lá você vai ficar onde você está pelo menos até dezembro vai ficar onde você está porque eu estou secretário até dezembro e eu estou assegurando isso apenas os 3 vão ter que assumir as vagas nos locais que escolheram mas pelo que eu vi eles vão ter plena condição de assumir sem maiores problemas e no mesmo momento a secretária de educação deu a seguinte notícia disse olha nós acabamos de encaminhar aqui uma consulta jurídica pra equipe jurídica que está assessorando o prefeito com relação a essa questão de legislação eleitoral se a legislação eleitoral permitir no mês de junho a gente vai abrir outro processo de remoção por quê? porque até junho com a lei que foi aprovada hoje de manhã que a gente vai falar sobre ela eu espero a gente vai ter só com essa lei que foi aprovada hoje só a grosso modo aqui sem ir para os detalhes mas eu sei que eu tenho 58 professoras que estão dependendo dessa lei que foi aprovada hoje para se aposentarem e eu tenho certeza que nós não tivemos 58 pessoas tendo que abrir mão de vaga aqui na sede para ir para o interior então significa dizer que se a legislação eleitoral permitir a comissão vitalícia que eu citei os nomes aqui agora em junho vai estar na prancheta de novo para fazer a remoção e eu espero em Deus que essas pessoas obviamente utilizando critérios técnicos que essas pessoas que tiveram que fazer sacrifício de apenas optar porque ninguém vai para lá não de apenas optar por uma vaga no interior a gente consiga com a organização utilizando de justiça de critério técnico sem favorecimento a ninguém sem politicagem pelo meio conseguir fazer esse processo de remoção e trazer esse pessoal para que a gente organize tudo porque a principal bandeira do sindicato em 2025 se chama concurso público é nesse assunto que eu ia entrar porque justamente devido a essas remoções ou melhor esses enquadramentos aí já veio aquele questionamento mas e concurso essas pessoas que foram enquadradas a maioria já estavam trabalhando essas 40 horas só foi uma formalidade para ter uma garantia ou seja também tem esse público que vai se aposentar então concurso público é uma necessidade real no município e muito enorme olha só eu vi ontem a publicação gente campo formosenses doem leiam doem todos os dias porque a nossa vida está lá tudo que é contrato tudo que acontece está lá então leiam doem então lendo doem esses dias eu vi a publicação dos contratos de professores aí a gente vê a necessidade do concurso ali além do mais o que é que a gente tem qual é a grande maioria dos professores hoje eles entraram no município nos anos de 98 99 e 2002 quem adivinha aqui qual é o maior público do professorado é homem ou mulher me diga aí quem tem mais tem mais homem ou professora mas mulher é professora mulher é professora acredito que seja eu não conheço bem mas acredito que seja dê uma olhada lá no meu está no do CIS está no meu também na rede social no Instagram tirei uma foto na chegada lá do enquadramento dos 124 você vai ver quantos homens tem no meio você vai ter uma ideia tem mais homem do que mulher então professor? que nada Deus me livre tem mais mulher vou botar aí 85% de mulher aí o que é que acontece as mulheres se aposentam com 25 anos de serviço e naquela época também o magistério quem fazia mais magistério era mulher não era formação geral científica era contabilidade exatamente exatamente então o que é que acontece é as mulheres se aposentam com 25 anos de contribuição se você pegar 2002 nós estamos em 2024 certo? faltam mais 3 anos então uma grande quantidade faltam 3 anos só que uma quantidade mais significativa entrou 98 99 então esse ano e o próximo vão estar se aposentando e agora com essa lei que foi aprovada hoje de manhã por quê? porque para fazer o parcelamento da dívida do IPCF o município teve que aumentar a idade das professoras a idade mínima de 50 para 52 então elas ficaram se aposentando com 25 anos de serviço e 52 anos de idade aí por isso que represou aí 58 aproximadamente com a aprovação da lei de hoje a idade mínima volta para 50 anos então você vai ter uma quantidade significativa se aposentando e aí juntando com a quantidade de vagas que já tem você tem uma coisa super necessária aí na frente que é o concurso público o concurso público que ele é necessário primeiro para renovar a rede é bom botar sangue novo apesar de que a gente tem um quadro muito qualificado mas o sangue novo é sempre bom porque o jovem ele sempre inova ele sempre traz coisas sempre traz uma energia boa para a educação e além dessa questão educacional essa questão de qualidade de renovar de colocar mais sangue de colocar mais energia na educação tem outra coisa muito 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 urgente se chama IPCF todo mundo sabe que o IPCF é um sistema colaborativo eu pago aposentadoria de quem está lá quando eu me aposentar quem está aqui vai estar pagando a minha então é necessário que a gente coloque mais gente para contribuir para o IPCF esse enquadramento colocou 124 professores de 20 horas para contribuir porque entendam esses 124 professores eles só contribuem sobre 20 horas eles agora passarão agora passarão a contribuir sobre 40 então é uma benção para o IPCF você vai estar injetando recursos no IPCF mas mesmo assim é necessário que você coloque mais professores entrando lá na base então como é que você coloca concurso porque os contratos por mais que você tenha gente de muita qualidade nos contratos mas os contratos os professores contratados eles não contribuem para o IPCF eles contribuem para o regime geral para o INSS então se você botar aí vamos dizer o seguinte vamos ser usados aqui 200 vagas para professor e mais 150 vagas para ASE e administrativo você vai estar botando aí 350 contribuintes dentro do IPCF que vão ter aí daqui para frente 25, 30, 35 anos de contribuição então isso para o IPCF é um sangue é um sangue na veia uma vitamina que vai fazer com o IPCF e ele consiga sobreviver por muito mais tempo Ó pessoal na noite de hoje aqui no Imagens Podcast nós estamos conversando com Maurício Hermógenes presidente do CISI Sindicato dos Servidores e Educação no município de Campo Forvoso nós já estamos conversando daqui a 40 minutos e falamos tão pouco aqui de diversos de praticamente de um ou dois assuntos aqui mas eu queria pedir o pessoal muita gente acompanhando aí Sérgio no Facebook do Notícias e Mais na nossa página a galera também acompanhando no canal do Notícias e Mais agora pessoal queria pedir para vocês para não aliviar não manda umas bombas aí umas perguntas daquelas perguntas sabe a galera que está aí querendo saber querendo tirar dúvida aproveite o Maurício já disse aqui no início repetiu agora é sem filtro né Sérgio então qualquer pergunta sabe aquela pergunta cabulosa aquela casca de banana aquela pergunta difícil que ele vai pensar repensar pode mandar aí mas dá uma passada aí Sérgio no canal do Notícias e Mais na página no Facebook Arlete Bertolina ela diz boa noite Edilza Santos também boa noite Lidnalva Bedoego boa noite Anitta Carvalho a Lidnalva a professora Lidnalva diz estou muito feliz por minhas colegas obrigado prefeito Helme obrigado a CISI Campo Formoso entidade que nos representa com excelência a Edilza Santos também dá boa noite Anitta Carvalho boa noite professora Lidnalva mais uma vez diz o tempo de sorrir chegou glória a Deus Laurinete Carvalho boa noite boa noite Laurinete Maria de Fátima Cruz a Joelma Silva boa noite a Margarete Nascimento também diz boa noite Laurinete Carvalho Luzi Alves a Rita Cássia Souza Eva Dias muito boa noite para todas vocês e também aqui no canal do Notícias e Mais no YouTube Sérgio o Zé Antônio Zé Antônio Nascimento ele diz Escola Rural de Ensino Carvalho um desperdício ter acabado um projeto tão grandioso muitas crianças tiveram a vida mudada para melhor eu fui um deles a Eliane Souza diz boa noite e a Maria Sônia diz boa noite aí pedi esse pessoal todo que está dando boa noite aí manda uma pergunta aquela perguntinha né Sérgio que vocês professores estão querendo fazer por exemplo vamos falar aqui de um outro assunto que está todo mundo na expectativa todo mundo querendo saber tem um negócio aí do processo do Fundef diferença para o Fundeb tem um valor aí que está todo mundo na expectativa todo mundo querendo receber sai ou não sai como é que está esse negócio aí recentemente aí parece que o STF mandou para os tribunais de justiça já com algumas decisões formadas ó tem que pagar precatórios 30 bilhões aí tem que pagar não sei se o Fundef está dentro mas eu vi alguma coisa aí que parece que tem está junto aí eu vi o Rui Oliveira também publicando alguma coisa que os municípios já tem que já iam começar também a pagar de ano é isso e tem uma decisão lá do STF que inclusive é 30 bilhões de precatórios que tem que ser pago e segundo o que eu vi lá metade desse valor parece que 16 bilhões é destinado exclusivamente a alguns INSS e 16 bilhões é para essa questão de precatórios relativos a Fundef aí eu pergunto presidente está todo mundo na expectativa aí inclusive eu eu e o Sérgio não somos professores a gente vacilou né podia ter sido professor mas e aí como é que o que o senhor tem de informação sobre isso aí está todo mundo nessa expectativa tão grande olha eu o Sérgio tem um casamento admirável como eu também aproveitar para dar um cheiro aqui na Josi na Alice na Pietra e eu tenho certeza que o casamento lá do Sérgio é parecido com o nosso lá de casa que assim as coisas são é tudo né então o precatório que ao qual a Neila tem direito eu tenho certeza que vai beneficiar a família não é uma coisa assim exclusiva não sei o que porque lá em casa a Dona Neila já se preocupou mãe também herdeiro né tem esposa e herdeiro ainda esposa e herdeiro herdeiro então vamos lá primeiro gente esclarecer o seguinte as pessoas criou-se uma cultura dentro da educação que precatório é só do Fundeb aliás do Fundeb agora vai ter do Fundeb também mas do Fundeb não gente precatório é toda ordem judicial né contra os entes públicos então se o ente público é condenado a pagar uma indenização e essa indenização ela extrapola um determinado valor criou-se uma das maiores embromações que esse país tem que se chama precatório ou seja o cara deixou de te pagar né vamos lá o município deixou de te pagar uma coisa que tu tem direito aí você foi lá e pediu ó me pague você tá me devendo aí o município não pago aí você vai lá entra na justiça aí a justiça vai lá e diz Maurício tá certo município paga o Maurício o município em vez de pagar ele escreve o processo num precatório pra entrar numa fila que vai durar 300 anos pra o camarada receber então o precatório em si ele já é um calote mas estamos no Brasil né tem algumas regras relativas a precatório vamos a elas né precatório de Campo Formoso Campo Formoso ficou numa situação como muitos municípios que tem direito ao precatório que foi uma situação de que não se deu a devida importância ou não se não se fez o esforço totalmente necessário no momento certo de modo que Campo Formoso perdeu uma janela de oportunidade só pra vocês terem uma ideia o estado tá pagando aí a terceira parcela do precatório do estado certo às vezes as pessoas vêem a divulgação o estado da Bahia tá pagando o precatório gente é pra rede estadual é pra o professor que é concursado na rede estadual e que tá dando um embrólio doido desde a primeira parcela né porque os professores dizem que tinha direito a uma parcela maior e o estado tá um negócio complicado tá porque usaram lá uma brecha legal que eu espero que não seja usada aqui em Campo Formoso é pra tirar o tal dos juros de mora e aí isso isso é uma discussão muito grande então veja só é havia um processo aliás os processos de precatório do estado eles remontam a 2003 2004 né é eu me lembro que a gente começou a falar em precatório em Campo Formoso ali 2014 2013 2014 me lembro muito bem que no ano de 2016 a gente tava fazendo uma campanha salarial e nessa campanha a gente é as pessoas gostam de usar invadir a gente não invadir a gente ocupou o plenário da Câmara de Vereadores porque era o último dia pra poder aprovar o reajuste do piso dos professores e o piso era superior à inflação na época era 11,36% e se não aprovasse naquele dia e entrasse no período eleitoral não podia mais porque no período eleitoral não se pode aumentar para além da taxa inflacionária e a gente lá e tal e fez aquela briga toda tal não sei o que o prefeito na época teve que ir pra pro plenário da Câmara fazer o ato de sanção lá porque se ele não sancionasse até a meia-noite não tinha validade então ele foi pra lá eu até elogio o prefeito Eurico na época teve essa disponibilidade de ir fazer isso porque ele viu a necessidade e acabou fazendo essa situação uma articulação grande nossa na época também a Marilandia estava à frente do sindicato eu estava ali ainda mais pelos bastidores mas a gente conseguiu e naquela época o Eurico virou e disse pode comprar carro novo porque vai chegar um tal do precatório aí e tal então a gente vem conversando desde 2013 2014 por aí e a gente tinha notícia de um processo de precatório que tinha sido dado em 2009 mas esse precatório ele foi andando e os descaminhos da justiça são muito grandes e tal de forma que quando foi em 2017 um escritório de advocacia é ligado ao PB ele chegou na UPB e disse o PB me diga aí quais são os municípios da Bahia no caso da UPB mas ele fez isso em outros estados também que não que o processo de precatório não está andando direitinho aí fizeram uma listagem entre eles Campo Formoso o escritório foi bater aqui em Campo Formoso em 2017 fevereiro de janeiro fevereiro de 2017 e chegaram aqui segundo o advogado com um pouquinho de dificuldade convenceram quem estava à frente do município na época a assinar a procuração para tentar desamarrar esse negócio desse precatório então ao que me parece o que existia antigamente acabou sendo absorvido por este que se tornou um processo mais robusto o pessoal do escritório é especialista na área montou um processo muito bom eu li o processo 200 e tantas páginas um processo muito bom com outras decisões e tal e o pessoal pediu fez o cálculo mostrou a planilha de cálculo e a planilha aprontava que Campo Formoso tinha direito a 185 milhões lá em 2017 né e aí o processo foi desenrolando desenrolando e a base desse processo foi a decisão concedida para o Ministério Público do Federal do Estado de São Paulo né que disse que conseguiu essa decisão dizendo que os municípios que não tinham conseguido adentrar o precatório por aquela decisão passava a ter o direito e Campo Formoso está incluso nessa nessa lista aí nesse grupo aí então o processo de Campo Formoso andou e pela leitura que eu fiz resumindo entre idas e vindas e é um processo de duzentos e tantas páginas você imagina o tanto de decisão de despacho de documento que é juntado tal 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 mas resumindo a a advocacia a AGU né a advocacia geral da União é quem defende a União né defende o governo federal no que tange a esses precatórios e aí meu amigo a AGU chegou lá e disse Campo Formoso é o seguinte eu não lhe devo cento e oitenta e cinco milhões eu lhe devo cento e cinco milhões deixa esses oitenta pra lá né e ainda fez outra alegação disse olha tudo bem eu tô dizendo aqui que devo cento e cinco mas é legítimo você Campo Formoso ter entrado por meio de uma decisão do Ministério Público Federal de São Paulo o Ministério Público Federal de São Paulo tem legitimidade pra validar um processo jurídico do município de Campo Formoso né esse questionamento também tá posto lá no processo certo o escritório né chegou lá e disse beleza AGU já que você está reconhecendo que deve cento e cinco milhões então Justiça Federal TRF1 lá de Brasília que é o tribunal onde está o nosso processo estamos pedindo que você forme precatório de cento e cinco milhões e a gente vai brigar pelos oitenta já que você está dizendo que deve cento e cinco pague cento e cinco e os oitenta a gente continua brigando aí o processo é para aí ou seja AGU reconhece cento e cinco gente tem um monte de coisa mas aí presidente eu preciso lhe perguntar rapidinho só para concluir AGU reconhece cento e cinco e a a equipe do escritório que representa o município é pede para que a justiça forme precatório do cento e cinco ou seja para que se pague o cento e cinco com as devidas correções de dois mil e dezessete para cá né calcule a inflação acumulada de dois mil e dezessete mas aí eu preciso lhe perguntar e nessa decisão do STF que mandou que o governo pagasse aí os trinta bilhões é trinta trinta e seis eu não sei e boa parte disso é fundef as informações que o senhor tem aí do corpo jurídico da banca dos advogados aí que estão com esse processo irmãos já é para os TRF já a decisão já para eles mandarem pagar o município de Campo Formoso está incluso aí o professor pode ter expectativa a professora meu amigo Sérgio Sátero eu já vou até me encandar aqui Sérgio é mãe e esposa então dá para ajeitar e fazer um empréstimozinho aí já antecipado se sair muita grana a gente agiliza porque de certa forma fica essa expectativa né as informações que o senhor tem está dentro disso aí o professor agora ele pode ter uma esperança de um tempo mais curto para colocar a mão desses dinheiros que é um direito dele no caso né e dela então sem dúvida aquela decisão ela favorece bastante o município de Campo Formoso entenda por que o governo anterior o governo federal anterior ele fez uma PEC uma proposta de emenda constitucional que virou emenda constitucional que é a chamada PEC dos precatórios que o pessoal chamou de PEC do calote que se o precatório já é um calote você parcelar os precatórios em 10 anos é o calote do calote então o que é que acontece logo após a entrada desse dessa PEC em ação né graças a Deus com muita atuação do movimento sindical a gente acabou pegando uma carona bem legal nessa PEC porque a gente conseguiu duas coisas primeiro que os precatórios do Fundef eles não poderiam por aquela PEC ser parcelados em 10 anos mas sim em 3 certo primeira parcela de 40% e duas parcelas de 30% como o estado acabou pagando aí porque ele ainda foi incluído naquele movimento lá aí o que é que acontece a gente pegou carona naquela PEC porque primeiro conseguiu tirar o Fundef de 10 anos e botar apenas em 3 e também a gente conseguiu que nessa PEC aparecesse lá uma figura que é notável que é o que? a vinculação né a chamada subvinculação ou seja a garantia constitucional de que 60% do precatório pertence aos professores né porque até teve um político aí vice-prefeito né que disse que ia pegar o dinheiro do precatório pra pagar a dívida do IPCF né é bom lembrar desse cara inclusive inclusive também a gente tinha que dizer que ia usar cada centavo desse dinheiro e tal teve municípios que também não fez esse reateio como é que ficou esses municípios que fizeram isso meu amigo eu tenho pena agora o leite derramou ou seja o prefeito já gastou o dinheiro e agora como é que faz daqui pra frente tá garantido né eu tenho pena do prefeito que assaltou a cidade toda com precatório ele não se elege pra nada mais nunca porque eu chamei de subvinculação subvinculação é algo que já tá vinculado você subvincula ou seja já é pra isso aí dentro disso você bota aqui então o precatório do fundef ele não pode ser gasto com outra coisa que não seja educação no caso 60% é pra pessoal e 40% é pra investimento em escola em educação a exemplo do governo do estado as escolas estão sendo reformadas aí exemplo colégio que agora é inteiro aí em Bofim teve um jaguarari e outro todas as escolas padrão é justamente devido a esses precatórios do estado exatamente essas escolas bonitonas e a reforma de outras é precatório 40% sim presidente mas e a esperança do meu amigo Sérgio Sátiro né Sérgio Sátiro e sua e da professora Denise e a professora Denise tá inclusa também eu sou beneficiário desse precatório e a Josi Lúcia também porque a Josi Lúcia foi professora do município até 2008 então ela tá inclusa aí também então eu tô brigando por uma coisa que é minha também então não dá pra vacilar isso daí então olha só feito isso o que é que acontece o PDT né o partido político PDT né ele entrou na justiça questionando essa PEC né que não era justo postergar esses precatórios por tanto tempo tal não sei o que coisa e tal esse processo ficou lá não tinha muito interesse o negócio ficou lá tal 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 com a chegada do novo governo o que foi que eles o que foi que eles pensaram vocês sabem que o PT ele não ele não entra na política pra ficar um mandato só ele quer ele quer permanecer né há quem diga que o PT entra com um projeto de poder e isso já foi demonstrado e não vou entrar nesse mérito mas o PT tem essa lógica na cabeça que ele não entra pra ficar um mandato só então o que é que acontece eles fizeram as contas e perceberam o seguinte que em 2027 dada essa PEC o Brasil iria acumular 250 bilhões de reais de precatórios sem pagar ou seja era uma conta você empurrou a conta pra frente certo ou seja lá em 2027 era uma bomba uma bomba no colo pra pagar então o que é que acontece eles viram nesse processo do PDT uma oportunidade e aí começaram botar pilha nesse processo do PDT e fazer pressão pra que o processo fosse julgado e o STF julgou favorável ao PDT né tem acho que não sei se tem outra entidade que eu me esqueço agora que entrou também né junto com o PDT e aí deu né deu favorável dizendo o seguinte que a partir do momento desse momento os precatórios eles saem do teto de gastos e você tem autorização orçamentária pra pagar esses bilhões sem estourar o orçamento porque a questão dos 10 anos era pra que não furasse o famoso teto de gastos a cada ano uma parte seria paga exatamente então hoje o governo federal ele tem autorização pra pagar precatório fora do teto de gastos então ele faz uma programação na verdade o teto de gastos não existe mais né porque assim que Lula entrou ele fez aquela aquele acordo lá com o congresso mudou teve uma foi uma figura foram liberados 200 bilhões depois mais quase 200 sei lá enfim foi uma figura de linguagem porque eu acho que teto de gastos é uma piada num país como o Brasil um país que precisa investir em infraestrutura em educação em saúde não pode ter um teto de gastos você tem que ter outra coisa que o Brasil já tem uma das melhores do mundo que se chama responsabilidade fiscal agora teto de gastos é loucura mas voltando voltando e a esperança dos professores de campo Sérgio ele tá fazendo um arrodeio um arrodeio Márcio deixa os professores dormirem alegres hoje é porque segunda-feira tem a assembleia eu não posso dar spoiler hoje tem que ouvir mas pelo menos alguma coisa aí mas vamos lá vamos lá o que é que acontece é o que é que acontece com essa autorização essa autorização deu ao governo a possibilidade de fazer o que? pegar todos os precatórios que foram propelados nos anos de 2021 22 23 e aqueles que iam ser inscritos em 2024 e botar tudo nesse pacote pra pagar sem furar o teto o teto que já foi furado mas pelo menos ainda existe o teto ele tá todo furado mas ainda existe então o que é que acontece o governo começou a fazer a sua programação financeira e começou a liberar esses bilhões pra pagar todos os precatórios todos do INSS FGTS de causas individuais causas coletivas todos né e os TRFs que são eles quem tem a proeminência de julgar e de dar andamento nesses processos eles receberam né a os alvarás né com os valores pra que eles remetessem pra que os bancos liberassem o pagamento porque pra quem não sabe é você não recebe você não chega lá no tribunal e diz me dê meu dinheiro o tribunal lhe dá um alvará que é um papel que você vai lá no banco e saca a sua indenização com aquele papel certo então liberou pros TRFs pra eles fazerem o que pagarem os os precatórios que estavam em atraso e também já uma programação para aqueles que estavam na lista de inscrição para 2024 certo Maurício o precatório de campo formoso tá nessa lista não por quê porque o precatório de campo formoso depende que o TRF1 lá de Brasília dê uma decisão da seguinte forma autorizando o pagamento dos 105 milhões corrigidos certo e é dizendo que apesar de que é a decisão esteja com base no lá no Ministério Público de São Paulo a legitimidade porque a decisão foi extensiva a todo o Brasil isso é o que a gente espera que a decisão seja colocada sobre os detalhes da decisão que a gente já tem informações muito recentes porque o doutor Pedro esteve conversando com o assessor do desembargador agora recentemente eu me reservo ao direito eu ia perguntar isso nesse caso aí então significa dizer se eu falava não vou dar spoiler porque segunda-feira tem a Assembleia nesse caso então até segunda-feira pode ser que já tenha algum tipo de novidade aí é que o senhor não quer com certeza os detalhes mais técnicos a gente vai estar mostrando lá na Assembleia certo e colocando tudo direitinho até porque é bom as pessoas lembrarem que o seguinte qual é a luta principal dos sindicatos garantir que esse dinheiro chegue no bolso do professor certo garantir que esse dinheiro seja aplicado na educação dos municípios certo agora os sindicatos eles não são eles não são a parte autora dos processos de precatório a parte autora é o município inclusive o SISI está aí numa numa briga que eu espero que segunda-feira também a gente tenha notícia boa nesse sentido que é o que o SISI está pleiteando a habilitação no processo do precatório de Campo Formoso para que o SISI passe a ser notificado de toda e qualquer movimentação eu não conversei com o doutor Pedro porque eu não queria criar expectativa para mim mesmo mas segunda-feira ele também vai dizer como é que está o andamento dessa questão do SISI ser habilitado lá no processo para que ele tenha acesso a todas as informações do andamento do processo e também infelizmente não foi possível essa semana por dois motivos primeiro a Azul cancelou o voo do doutor Pedro certo? foi uma confusão para a gente poder ter essa conversa com o assessor lá de Brasília e segundo que o desembargador está viajando está em tratamento de saúde então mas a gente adiantou o que pôde e já está pré-agendado numa audiência do doutor Pedro com esse desembargador espero eu já com o SISI habilitado no processo para que a gente possa desenrolar a coisa mas aí para deixar o pessoal dormir tranquilo eu digo o seguinte quem não acredita que o precatório de Campo Formoso vai sair me procure que eu compro eu compro por um valor bem pequeno mas eu compro você está fazendo um investimento estou fazendo um investimento até porque todo processo tem que ter um fim então eu tenho que finalizar olha assim fazendo uma análise da leitura do processo certo a gente não 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 tem muita tranquilidade de estar por exemplo pegar esse processo pegar o pdf e jogar lá nas redes sociais do SISI eu tenho medo de fazer isso por quê? porque no passado teve uma colega nossa que ela teve acesso ao número do processo todo mundo sabe aqui que o PJE que é o portal que você acessa os processos lá ele tem camadas de de acesso então o cidadão comum ele vai olhar ele vai ver uma coisa né o advogado ele vai ver o universo muito mais amplo e o juiz o desembargador ele vê tudo então vamos dizer o seguinte que o o o é fazendo uma 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 comparação muito infeliz aqui que depois quem quiser puxar minha orelha puxa mas tipo assim é você que entra lá no PJE você cidadão comum que entra lá você é uma pessoa normal aqui da terra né o advogado é como se fosse um anjo ele tem uma visão quase que total e o desembargador é Deus ele vê tudo então é a colega entrou lá viu o processo de maneira muito muito superficial né ai detalhe não é qualquer advogado não viu Macario se você eu estou sabendo que você está querendo estudar virar advogado e você entrar num processo que você não é habilitado você não vai ter acesso a tudo não camarada porque tem partes que são exclusivas para os advogados das partes que são habilitadas então a colega chegou lá viu o processo tal e tal não esse processo está parado não sei o que começou a fazer uma campanha nas redes sociais do próprio sindicato dizendo que todo mundo tinha que entrar com um processo individual requerendo precatório meu amigo isso ia gerar uma bomba graças a Deus que a gente conseguiu tirar essa ideia da cabeça mas enfim enfim eu estou brincando eu não tenho dinheiro para comprar até porque é um valor muito alto mas eu digo o seguinte eu estou dizendo que eu tenho não me lembro se mãe é beneficiário tenho até que olhar mas eu tenho minha irmã Rosana que é beneficiária tenho eu tenho minha esposa tenho minha cunhada e tenho muitos muitos amigos que são beneficiários independente de serem sócios são pessoas próximas a mim que eu quero ver esse dinheiro no bolso ou seja saindo todo mundo ganha o município ganha a gestão vai ter recurso para investir na educação os professores vão ter poder aquisitivo de trocar de carro comprar um terreno construir o comércio vai movimentar em Campo Formoso e aí o gestor que tinha a visão por exemplo de querer usar o dinheiro da forma como achasse melhor era uma visão arcaica porque esse dinheiro vai circular vai ser um boom na economia no município cada professor usando de forma diferente os seus 60% não é isso? e o município 40% também vai investir em reformas de escolas ou compra de equipamentos para as escolas não sei mas que vai ser muita grana circulando no município de Campo Formoso quando esse precatório sair todo mundo vai ganhar na verdade eu não tenho ninguém que seja professor mas eu tenho os amigos aqui o Maurício Hermosa de Dona Josi Dona Josi minha amiga do coração gente boa Dona Josi o meu amigo colega parceiro aqui Sérgio Sátiro que tem mãe tem esposa Márcio eu não sei se tem direito mas de repente lá tem o Crispim Simões que tem Dona Marilândia então assim de certa forma eu vou contar com a boa vontade dos amigos e estamos aí tá fiquem à vontade não se preocupe tem um ditado tem um ditado que diz amigos como é que é amigos amigos negócio negócio então olha resumindo e respondendo a pergunta sai sai lendo o processo como eu li eu digo que sai sabe por quê? se não fosse pra sair a AGU já teria derrubado essa situação na primeira tacada certo? porque se ela tivesse certeza de que o município não tinha direito ela não teria reconhecido que o município tem direito a 105 milhões então nos outros processos que a gente acompanha de outros municípios que já receberam isso é o que a gente chama de parte incontroversa do precatório e eu não tenho conhecimento de município que não tenha recebido a parte incontroversa a parte controvérsia que no caso de Campo Formoso são os 80 milhões aí eu já não sei eu já não garanto mas o 105 que é incontroversa ou seja que o governo federal reconhece que deve esse tem que ser pago o detalhe que o município demorou também entrar o município demorou foi um dos últimos a entrar com esse processo também e acabou ficando no final da fila agora falando sobre essa questão desses direitos que os servidores no caso específico professores falou de Fundef mas tem uma outra galera aí também que inclui professores e colaboradores pessoal da educação aí sim já diz respeito e eu tenho interesse porque Dona Eliana Dona Eliana está lá na expectativa com certeza mas é brincadeira essa parte presidente Maurício Hermógenes mas tem uma galera aí que teve um prejuízo muito grande na questão da greve e que até hoje paga um preço muito alto como é que está esse processo aí o senhor tem alguma informação se esse pessoal vai receber o que tem direito o que eles pleitearam que na verdade foram muito prejudicados na época e estão infelizmente ainda nessa situação tão difícil até hoje porque tem gente que paga dívida até hoje ainda como é que está a situação desse pessoal aí e o processo também veja só o primeiro dizer que o precatório do Fundef ele não vai se encerrar nessa questão nós já temos um outro processo que esse sim esse aqui eu posso assumir a paternidade o sindicato pode assumir a paternidade muitos sindicatos estão pedindo revisão de valor então o CISI já pediu a revisão de valor do precatório de Campo Formoso certo ou seja há decisões já majorando os precatórios em cerca de 30% certo ou seja esses 105 milhões mais correções e mais 30% então a gente está já com esse processo mas aí não atrasa mais ainda esse processo não 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 independe porque paga-se o que for determinado e se a justiça reconhecer que a diferença é real aí é feito um novo aporte de recursos e tal e também nós fomos informados através da da frente norte-nordeste também que o município de Campo Formoso ele entrou com outro processo que pede o pagamento de diferença do Fundeb não é do Fundef do Fundeb que é o novo né e aí é um valor também considerável a gente não 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 parou para estudar ainda esse processo é um processo muito novo ele está na na fase que a gente chama de tese é uma tese mas que em algum momento você pode ter uma decisão favorável dizendo que realmente o governo federal deixou de repassar também a título de Fundeb os valores reais voltando para a questão da greve a greve que nós tivemos em 2017 ela foi um movimento que teve uma importância fundamental para o andamento para o desenrolar da vida dos servidores primeiro porque foi traumática mas segundo porque representou um marco de resistência na história do município e inibiu ações que eu particularmente imaginava que viriam na sequência então tipo assim eu 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 saí ferido eu enquanto servidor nós enquanto servidores saímos feridos machucados humilhados mas é aquela coisa quando você luta com um gigante e o município é um gigante só para você ter ideia o orçamento do município é um o orçamento do sindicato é um dia do orçamento do município então o que é que acontece é você briga com o gigante então quando você briga com o gigante você vai sair machucado não tem como agora quando você briga com o gigante você sai machucado mas você consegue dar uns cacetes no gigante de forma que bota o gigante para pensar é importante então aquela greve botou muita gente para pensar eu acredito que muita muita coisa que poderia ter acontecido teve muita gente que resolveu não levar a cabo porque sabia que estava lidando com a classe extremamente organizada e forte então algumas pessoas guardam talvez pelo sofrimento que tiveram a ideia de que a greve não valeu nada valeu sim valeu sim se não tivéssemos feito talvez as consequências em termos trabalhistas elas teriam sido muito 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 piores com relação aos valores que foram cortados tem um processo nós temos um processo que foi dividido em duas partes uma parte ela já teve um julgamento inclusive um julgamento que foi desfavorável ao CISI certo o movimento ele foi ele não teve sua legitimidade reconhecida só que a desembargadora que deu essa decisão é uma decisão monocrática a greve de Campo Formoso nunca foi julgada no plenário nunca foi julgada pelo conjunto de juízes foi julgada apenas por uma desembargadora que diga-se de passagem estava com os dois pés e as duas mãos atolados na operação faroeste que a gente viu aí inclusive eu acho que ela foi sofreu a penalidade que os juízes sofrem né eu queria né aposentada aposentada eu queria é interessante o cara faz a merda e aí não você seu castigo vai ser se aposentar né pois é imagina né então aí teve esse julgamento monocrático que diz respeito a que a questão da legitimidade no movimento só que a gente tinha feito uma outra dissidência do processo que era o que que a justiça considerasse abusivo os cortes salariais porque via de regra os cortes eles tem que atingir o limite máximo do que a gente chama de consignação que é o que 30% 35% porque salário é alimento então se você corta 100% você está tirando o alimento da pessoa então os cortes normalmente eles chegam a 30% 35% e quando se corta eu andei estudando viu quando se corta em uma greve que está subjúdice você tem que cortar e colocar numa conta judicial ou seja o dinheiro que você subtraiu lá do contra-cheque do servidor ele tem que ser depositado numa conta judicial sabe por quê? porque se lá na frente a justiça disser que a greve foi legal tem que restituir né se a a justiça disser que a greve foi ilegal aí o município faz o que? pega aquele valor e traz para o seu tesouro para o seu patrimônio e não tem a obrigação de devolver nada para ninguém né o que é que acontece no campo formoso? o corte foi de 100% o corte foi de 100% tinha dia que o cara chegava lá e quando passava o cartão tinha menos menos 100 reais porque além do além do do corte do salário tinha lá o consignado tinha a pensão do menino tinha uma série de coisas lá que que ficava negativo e teve depósito judicial? não teve ninguém sabe aonde esse dinheiro foi pagar porque se é uma greve se está subjúdice você tem que pegar o dinheiro que foi cortado e depositar judicialmente para quando a greve for resolvida pela justiça aquele valor tem uma destinação seja voltar para o patrimônio do município seja ser devolvido aos grevistas pois bem o processo que pede a devolução por corte abusivo ele não foi julgado ainda depois de nós estamos 24 né depois de 7 anos não foi julgado e o processo da legalidade da greve ele teve um julgamento monocrático ele não foi para o pleno né bom se eu tenho um julgamento que pode dizer o seguinte olha você tem que restituir como é que o município vai restituir se não teve depósito judicial aí quem não fez o depósito judicial talvez seja convidada a explicar porque não fez então isso daí a justiça aí que resolve agora agora veja só é o processo está lá em algum momento ele vai ter que ser julgado porque como o Sérgio disse o processo tem que ter um fim ou ele é arquivado mas ele terá que ser julgado certo em algum momento né ele vai ter que ser julgado e vai ter que dizer olha não vocês não vão receber vocês vão receber nesse meio de campo o que é que tem possibilidade de acordo certo a gente também abriu essa janela para que o município fizesse um acordo e pagasse esse valor certo o que é que o município alega esse dinheiro ele não conta para os índices que o município pode atingir ele é um dinheiro fora parte então o município teria que tirar do seu como não teve depósito judicial o município teria que tirar dos seus recursos livres para poder fazer o pagamento certo de todas as conversas que a gente teve com o prefeito em torno de quantos valores olha o valor inicial lá ele é os 3 milhões e 800 aproximadamente por quê? porque a quantidade de grevistas ela foi caindo né conforme os meses só chegou nós começamos com 700 e poucos e terminamos a greve com 306 mais ou menos aí então foi caindo 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 e pasmem quando a gente finalmente teve acesso a gente percebeu que nem todo mundo teve salário cortado então só por aí dá pra saber então o que é que acontece 3 milhões 3 milhões e 600 aproximadamente que obviamente são 7 anos de 7 anos de juros de correção então o que é que acontece de todas as conversas que nós tivemos com o prefeito ele nunca disse não vou pagar né sempre deixou aberta a possibilidade de pagar inclusive mediante a questão de haver algum recurso extra que entrasse no município que tivesse essa possibilidade para que fosse pago agora o próprio precatório pode usar os 40% para essa questão ou tem que ser vinculado somente a área da educação também né de repente pode usar caso venha o dinheiro de precatório então como é uma dívida que está diretamente relacionada à área da educação cabe uma análise jurídica eu não nunca me detive a fazer essa análise jurídica mas eu acredito que não haja problema né quando você tem ali uma dívida que é diretamente relacionada aos servidores mas eu eu falo aqui como leigo eu eu não saberia lhe dizer com relação a isso agora é havendo uma pactuação com a categoria eu acredito que isso sendo colocado dentro da do da proposta de acordo eu acho que não tem grandes grandes problemas de dificuldade não agora agora para dizer o seguinte é muita gente já entrou na fase do do desacreditar né do do entender que já foi que a causa perdida inclusive teve um colega que levantou essa questão esses dias aí na nos grupos do sindicato causa perdida causa perdida para mim é quando o juiz julga manda arquivar e transita em julgado lá no STF aí para mim a causa está perdida enquanto não chegar lá para mim está perdida não entendeu então nós temos esses dois caminhos essas duas possibilidades ou que a justiça julgue e diga pague ou então que o prefeito nesse resto de mandato ou outro prefeito ou o próprio prefeito no próximo mandato eu queria dizer olha a dívida do município eu vou pagar através de acordo judicial que aí sendo por acordo judicial ele não terá problemas com as contas porque a ordem judicial o acordo ele tem o poder de mandado judicial então não tem prejuízo para o gestor público que pagar uma dívida por meio de acordo judicial então não é causa perdida e eu acredito também que como a greve ela foi pelo simples fato de que a prefeitura não cumpriu o artigo 37 da constituição e não concedeu nem a revisão inflacionária no ano de 2017 eu acho que uma greve dessa ela é legítima porque é uma greve porque o município simplesmente não reajustou nem 1% o salário do servidor e descumpriu o artigo 37 da constituição então meu amigo eu acho que não foi julgado até agora pelas lentidões que a justiça do Brasil tem e quiçá por motivos que se eu soubesse eu não estaria mais nesse plano rapaz tem hora que eu fico me perguntando tem coisa que faltou água tem coisa que no nosso país é julgado tão rápido isso depende tudo depende de interesse quem é contra quem é o que vai ser julgado rapaz é um negócio muito complicado muito complicado enfim mas não vem ao caso pessoal queremos agradecer aqui a galera que está acompanhando conosco a todos que acompanham através da página do facebook do notícias de mais também através do canal do notícias de mais no youtube a você que está acompanhando conosco a nossa entrevista com o presidente do CISI Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso Maurício Hermógenes já estamos conversando aqui a uma hora e vinte e cinco minutos estamos dialogando sobre alguns assuntos então a você muito obrigado agradecer também aqui a Rex internet a Gamart Publicidade e a excelência assessoria contábil e a galera que está aí mandando perguntas também participando interagindo através do facebook e do youtube Sérgio no facebook Luiz Silva ele diz quanto ao processo do terço de férias já havia decisão tomada em última instância se não me engano e até agora não temos nenhum desfecho Arlete Bertolini ela diz Macario temos o processo da greve de noventa e dois dias muito difícil dolorido mas graças a Deus estamos sobrevivendo mesmo com salários zerados como foi o meu caso mas confiantes em Deus que a justiça dos homens é tardia mas a de Deus vai chegar eu creio e temos o terço de férias também a Sandra Maria e o terço de férias de anos atrás Arlete Bertolini diz e graças a Deus temos um sindicato que luta incansavelmente pelos direitos dos sócios eu sou muito grato a essa diretoria parabéns ao CISI enfim aí todo mundo aqui está falando de um terço de férias o que é isso aí como é enfim já que você pode trazer aí luz para esse assunto do pessoal explico também aí só só para só para finalizar essa questão da greve assim fica na da possibilidade do município ele buscar o entendimento né de oferecer uma proposta de acordo né que de repente possa resolver a questão definitivamente então assim as ações que cabem ao sindicato tanto do ponto de vista judicial do ponto de vista de você procurar justiça de fazer as ações de alimentar o processo com as ações necessárias com as comprovações necessárias isso foi feito e é feito sempre que necessário é a questão de de chamar para o acordo é aquela coisa é a justiça ela geralmente não vai permitir que o demandante chama para o acordo né como é que eu lhe cobro uma coisa e eu lhe chamo para o acordo normalmente quem chama para o acordo é quem deve aí como quem deve é o município cabe aí ao município é ir para essa questão aí vamos lá processo texto de férias ó tem um processo antigo que eu não conheço muito bem o processo porque não é da minha da minha época frente do CIS e sobre esse eu não não ouso aqui a falar porque é eu não não conheço não tenho muito conhecimento sobre o processo não tenho a menor esse aí é de quando que o senhor faz essa referência esse é mais antigo eu não saberia te dizer esse que eu tenho conhecimento que eu manuseei o processo todo ele ele remonta a o período entre 2013 e 2018 o que é que acontece nesse período o município ele começou a cobrar por isso chama de texto de férias né ele começou a descontar no adicional de férias dos servidores a contribuição previdenciária ou seja o famoso IPCF gente pelo amor de Deus aposentado tira férias aposentado recebe adicional de férias não aposentado é aposentado ele não vai tirar mais férias então para que para que eu vou cobrar um valor ali já que aquele valor se refere à aposentadoria então a gente demandou o município o município muitas vezes faz né se faz de desentendido ficou lá a gente judicializou cara 2018 na segunda assembleia da minha gestão saiu a decisão só que a juíza deu uma decisão que não foi na totalidade foi o que foi o que aconteceu ela mandou suspender a cobrança mas ela não mandou devolver o que tinha sido cobrado a gente entrou com o segundo pedido pedindo que fosse devolvido o que tinha sido cobrado esse processo é o que é o famoso processo do terço de férias certo deve dar em torno de uma folha de pagamento mais ou menos é tipo seria um salário a mais né uma folha de pagamento o senhor diz é o que corresponde a qual valor tipo você receber um salário a mais seria um salário seu hoje um salário de cada servidor do município e essa folha de pagamento gira em torno de quanto a do município hoje não dá para comparar porque é referente aos valores da época mas os valores não são atualizados não? não recebe pelo valor atualizado? sim mas a questão é que o crescimento da folha de pagamento do município ela é muito maior cresce muito mais em uma velocidade muito maior graças ao plano de carreira que o sindicato conquistou do que as atualizações inflacionárias só para você ter ideia a gente tem a famosa mudança de letra que a gente vai crescendo 4% a cada 3 anos né como esse sindicato brigou demais e fora 2017 nos anos em todos os demais anos pouco ou muito a gente sempre teve um reajuste e ultimamente os reajustes eles foram bem robustos não dá para comparar as atualizações porque a atualização ela é apenas inflacionária ela não vai levar em consideração o ganho real então o que é que acontece mas a gente costuma dizer o seguinte é como se a gente fosse receber mais um salário né desse processo aí aí o que é que acontece esse processo ele está bem adiantado por quê? primeiro que o IPCF o jurídico do IPCF ele já se manifestou no sentido de dizer que realmente entende que tem que ser pago só que na na manifestação o IPCF disse assim que como ele é uma autarquia do município apesar dele entender que tem que pagar ele precisa que o município enquanto seu superior se manifeste a favor nós tivemos a consulta a respeito da manifestação do município que eu acho que aconteceu agora recentemente e a gente quer ver talvez o doutor Pedro traga para para essa reunião de segunda-feira já essa manifestação do município dizendo se ele concorda que o IPCF pague ou não porque em tese o valor está no IPCF porque todo todo desconto previdenciário do do município a gente teve histórico aí de não repasse mas todo desconto previdenciário que é descontado na conta do servidor ele é depositado no IPCF senão o município incorre em apropriação indébita então a gente entende que se foi descontado está lá no IPCF o IPCF diz está aqui eu devo só que eu não posso pagar porque meu superior tem que dizer se eu posso ou não que é o município e aí eu acredito que já tenha tido manifestação do município e talvez segunda-feira a gente tenha essa manifestação para dizer lá na assembleia para o pessoal bom, parece que tem muito assunto aí na segunda-feira além dessa questão do precatório esses detalhes de processos o que mais vai ser discutido lá na segunda então tem eu queria só fazer um não, deixa eu falar primeiro depois porque eu queria falar do negócio de hoje de manhã cara da decisão da aprovação da aprovação a gente fala no final vamos deixar para o final que o pessoal não sai ali então na segunda-feira a gente vai ter aí essa questão essas questões e uma coisa importante sobre o precatório a lei do precatório que os sindicatos conseguiram a duras penas com muita luta com muita não foi na rua não porque na época foi na pandemia mas com muita rede social e um pouquinho de rua também porque o pessoal ia de máscara para o aeroporto atrás dos parlamentares a gente ia no gabinete e com muita luta nós conseguimos o que? aprovar a lei que estabelece os critérios de partilha do precatório porque antes cada prefeito fazia como queria gente entendo o seguinte a gente a gente que eu digo o movimento sindical conseguiu o que? primeiro botar na constituição que 60% é dos professores e depois a gente conseguiu uma lei que aí não é constitucional é infra constitucional mas é com base na constituição que vai dizer o que? que vai dizer quais são os critérios para a partilha do precatório só que algumas coisas que não estão na lei elas podem ser incluídas nessa discussão de precatório no âmbito do município tanto é que cada município tem a obrigação de criar uma lei né de criar uma lei inclusive campo formoso já pode fazer a sua lei para quando o precatório chegar ele só aplicar não existe impedimento nenhum que já tenha pré-aprovada a lei do precatório então tem algumas questões que a gente precisa discutir com a categoria alguns pontos que não estão presentes na lei que a gente precisa discutir para que a categoria diz ó sindicato você vai por aqui por quê? porque às vezes as pessoas chamam a diretoria de sindicato sindicato são cento e aliás mil e cento e poucos sócios que nós temos então esses mil e cento e poucos sócios que nós temos é que tem que ir na assembleia dizer ó diretoria vamos por aqui então a gente precisa lá pactuar algumas situações pontuais a respeito da questão do precatório porque como existe uma possibilidade muito grande de que saia a decisão judicial e como agora os precatórios eles estão sendo pagos quando eles são inscritos e não esperando 10 anos para pagar então tem uma possibilidade muito grande de que em saia a decisão judicial não demore muito para que o precatório de Campo Formoso seja depositado então é preciso que a gente se prepare então é preciso que a categoria diga ó diretoria você vai por aqui você vai por aqui a gente acha que vocês devem fazer isso devem fazer aquilo quem define o que vai ser feito é a assembleia por isso que a gente está se antecipando porque nós estamos no início ainda do ano se no decorrer desse ano você tem uma decisão e você tem que correr chamar a assembleia não sei o que para discutir critério e caminho que a diretoria vai seguir a gente perde tempo e tempo é uma coisa preciosíssima a gente já precisa estar com isso em mãos porque a partir do momento que a gente estiver com esses direcionamentos dados pela categoria definidos pela categoria em mãos a gente vai procurar o município e vai dizer olha os donos do precatório querem desse jeito aqui então bora escrever esse projeto de lei né e aproveitar essa situação e se antecipar por quê gente setembro tá bem ali e a gente sabe que aliás já começa em julho né mas eu boto setembro porque é um marco mais próximo mas de julho a setembro não se resolve muita coisa não não interessante o que eu acho nessa questão da votação da lei logo fazer o projeto e votar é porque tá se fazendo um projeto antes do dinheiro chegar porque depois que o dinheiro chegar se for colocar um projeto um projeto na câmara pra ser votado aí de repente alguém vai aparecer querendo alguma coisa é igual lá lá no congresso tem um projeto de uma coisa cada deputado quer alguma coisa um benefício pra poder que que venha votar naquele projeto baseado em alguma situação então é melhor que tenha a lei logo faça logo o projeto e vote antes que o dinheiro se chegar esse precatório vai ser assim assim assado pronto vai ser aprovado já exatamente aí o pessoal precisa ir lá na assembleia segunda-feira dizer o que diretoria a gente quer desse jeito aqui e é isso que a gente quer ouvir deles por isso que tem que ir lá ó e eu vou aproveitar aqui não adianta deixa eu dar um recado aqui não adianta ficar em rede social em grupo de whatsapp dizendo é assim assim assado grupo de whatsapp é importante pra gente coletar opiniões pra gente orientar pra gente compartilhar boas e más notícias também agora grupo de whatsapp não decide caminhar de sindicato quem decide caminhar de sindicato é a assembleia então quem tá em grupo de whatsapp lançando só aquela situação esteja lá segunda-feira que o microfone vai estar à disposição pra colocar os seus posicionamentos as suas falas as suas opiniões e se a categoria entender que a sua opinião você que é servidor se a sua opinião é a melhor eu não me importo de ter a minha derrotada numa votação não desde que seja a vontade da maioria porque a gente tem que fazer valer uma das conquistas mais preciosas da humanidade que se chama democracia e aí Márcio a gente vai aproveitar aqui pedindo o pessoal aí aproveita lá e apresenta a proposta pra mandar um um graninho pra nós né Márcio custa fazer isso não tem problema na assembleia lá vocês façam isso viu gente é uma proposta lá importante dizer importante dizer que algumas prefeituras e alguns estados eles entenderam que na época o pessoal que não é professor pessoal de apoio o pessoal de apoio administrativo que não é professor também foi prejudicado então alguns entes fizeram um cálculo em cima dos 40% e também repassaram o valor pra esse pessoal isso aqui precisa ficar claro precisa ser registrado inclusive essa é a orientação da CNTE agora no caso os professores não abrem mão dos 60% 60% é professor se o município quiser eu entendi foi isso mesmo eu falei eu falei da possibilidade de incluir os nossos colegas funcionários os funcionários criaram um perfil fake no TikTok acho que foi TikTok pra me esculhambar e me esculhambaram dizendo que eu tava querendo roubar o precatório do povo e aí eu vou dizer pra esse perfil fake certamente deve ser algum colega infelizmente mas eu vou dizer pra esse perfil fake que pros colegas né que estão aí na nossa frente que nos ouvem 60% é dos professores e é intocável ninguém mete o bedelho nesse dinheiro agora dos 40% a conversa é outra e outra questão importante juros de mora a gente gosta de registrar as falas do prefeito o prefeito já disse que não achou legal por parte do governo do estado o governo do estado ter abatido os juros de mora então isso é um registro muito importante e aliado a isso também tem uma decisão que saiu lá no estado do Maranhão onde a justiça disse o seguinte não tem essa história de juros de mora não é aquilo que o Sérgio disse se a dívida é relativa a você você tem que receber tudo a dívida original e os juros o presidente mas antes da gente encerrar o senhor vai falar sobre o projeto que foi votado hoje na Câmara mas algum tempo atrás a própria a própria assembleia do CISI ela determinou ela votou ela aprovou que o pessoal que foi prejudicado na greve que também seria de alguma forma eu não sei se eu vou dizer seria contemplado seria agraciado teria uma compensação quando fosse tomada essa decisão do valor do Fundef e porque depois se a assembleia decidiu quem decide a assembleia o que foi que aconteceu que esse pessoal agora de certa forma sejam eles professores ou sejam eles colaboradores apoiadores pessoal de apoio da educação porque que acabou esse negócio e agora você já não ou no caso a assembleia ou a categoria já não pensa mais dessa forma olha essa decisão está registrada lá está em ato e ela não foi revista até o presente momento então ela continua valendo ela está lá o que é que acontece mais uma vez mais uma vez para não aparecer os 10 perfis fake amanhã 60% é dos professores certo todo eu não vou eu não vou dar de graça não na assembleia a gente vai explicar 60% é dos professores como é dividido esse 60% está na lei a gente vai ler o artigo da lei lá dizendo como é que cada professor recebe desse 60% certo beleza intocável ninguém mexe em 60% agora é um compromisso do sindicato né é também olhar por esse pessoal que ajudou o sindicato a se manter durante o período mais difícil de sua história que foi a greve porque se no primeiro mês né a gente como eu disse começou com 700 caiu para 500 e pouco depois mais um pouquinho terminou com 300 se no primeiro mês todos os 700 tivessem ido embora a gente ia sair desmoralizado não saímos então essas pessoas tem sim que ser valorizadas e respeitadas agora é bom lembrar que essa decisão ela foi tomada em assembleia antes da constitucionalização do 60% e antes da criação da lei que estabelece a partilha então quando a gente for revisitar essa situação a gente já tem que revisitar ela com base nessas duas mudanças legais que aconteceram daquela decisão para cá certo eu não estou aqui dizendo que a gente vai meter a cara e fazer de qualquer jeito e também não estou dizendo que a gente vai desistir da situação o que eu estou dizendo é que precisa se reanalisar a luz dessas duas conquistas legais que nós tivemos que foi a constitucionalização do 60% e a criação de uma lei federal que determina como é a partilha do 60% Presidente e hoje pela manhã esse projeto votado na Câmara de Vereadores que o senhor disse desde o início eu quero falar eu quero falar o que foi esse projeto o que é que ele tem aí para a categoria rapaz pessoal da educação tem que comemorar muito porque assim mais uma vez dizendo o leão rugiu 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 em outros tempos e não rolou nada aí o gatinho veio e deu aquela minhadinha muita coisa se adiantou aí entendedores entenderão mas eu dizer o seguinte que eu não estou aqui para fazer política para ninguém não estou aqui para defender bandeira política de ninguém eu estou aqui para expor fatos certo o que é que acontece em 2022 quando foi aprovada a nova lei do do IPCF qual foi o objetivo daquela nova lei é porque tinha lá uma proposta do governo federal para que os institutos de previdência ou seja os IPCFs que existem em outros municípios e estados eles parcelassem as suas dívidas milionárias diga-se de passagem eu tenho uma revista Veja lá no sindicato revista Veja que coloca Campo Formoso como colocava na época Campo Formoso como décimo maior devedor da previdência neste país eu estou falando de cinco mil e tantos municípios 27 estados distrito federal e tal Campo Formoso figurava na décima posição de devedor previdenciário né o que é que acontece então foi feita foi feita essa proposta do governo federal dizendo o seguinte olha vocês vão alterar a lei de aposentadoria de vocês e a gente vai deixar vocês parcelarem essa dívida em trezentas e poucas vezes porque a autorização normal só autoriza em sessenta vezes então você parcelar oitenta e tantos milhões em sessenta vezes não dá pra pagar né então em trezentas e parece que são trezentos e quarenta vezes ou é trezentos e vinte alguma coisa assim fica mais fácil do município pagar então pra ter direito a esse parcelamento o município precisava mexer na lei de aposentadoria mexer eu chamo a categoria nós tivemos três assembleias pra discutir essa situação tal tal depois teve uma emenda lá do do Arlivan e que beneficiou bastante as professoras também diga-se de passagem porém passou despercebido um artigo né que elevava a idade mínima da professora de cinquenta pra cinquenta e dois os professores não teve mudança eles permaneceram com cinquenta e cinco as professoras subiu de cinquenta pra cinquenta e dois certo e aí trouxe outra maldade que tá diretamente envolvida com o enquadramento olha só a coisa dizia o seguinte olha é a professora só vai se aposentar com cinquenta e dois anos e quem se enquadrar quem se enquadrar traduzindo pra linguagem popular quem se enquadrar só vai poder levar as vinte horas do enquadramento pra aposentadoria se trabalhar dez anos depois do enquadramento ou seja é era dez por cento a cada ano então eu tenho aí como eu tô lhe dizendo um grupo de oito a doze professoras que estão nesse grupo de enquadramento e que elas iriam se aposentar do mesmo jeito com vinte horas por quê? porque elas não iam ficar dez anos pra receber as outras vinte e aí o que é que acontece esse projeto de lei de hoje de manhã a gente sentou na bancada com o prefeito mostramos pra ele toda toda a lógica da situação e a situação toda só que a gente precisava de votos da oposição e principalmente de um agente da oposição que nos ajudasse nesse diálogo quem foi que apareceu? vereador Arlivan a quem eu aproveito aqui para parabenizar e para agradecer né pela parceria que foi firmada mostrando que esse sindicato ele está disposto a dialogar com quem quer que seja desde que seja pelo bem dos servidores né a Marilândia teve aquele papel fundamental de fazer todo esse meio de campo entre sindicato e prefeito né e a gente teve ali a colaboração do Juracia eu não posso deixar de falar porque nos ajudou bastante o presidente também acolheu tanto a lei do enquadramento que permitiu o enquadramento tanto como também essa lei de aposentadoria e acabou a gente dizendo o seguinte que quando as forças se unem para o bem do servidor a coisa flui então essa lei de hoje resumindo quais são as duas as duas grandes conquistas que eles trazem para o servidor primeiro ele traz a aposentadoria da professora de volta para os 50 ou seja a famosa regra 25-50 a partir do momento que o prefeito sancionar toda professora que já tiver 50 anos de idade e 25 anos de contribuição já pode se aposentar meu amigo tem umas 60 esperando por isso então semana que vem a gente vai começar a ver decreto de aposentadoria aí por quê porque elas estão aptas e a não ser que tenha alguma pendência burocrática tem 56 a 60 aposentadorias aí para sair então já foi esse grande ganho porque senão elas teriam que ir mais dois anos para poder se aposentar por causa de uma palavrinha lá que colocaram no contexto errado que é o tal do pedágio certo aí o que é que acontece a outra conquista foi que o pessoal que se enquadrou não vai precisar trabalhar 10 anos para levar o salário do enquadramento para a aposentadoria certo eles vão levar eles vão levar inclusive a dona Antônia lá de Lages que já está apta para se aposentar a professora Marisa que já está apta para se aposentar né a professora Rita lá de Varzinha que já está apta entre outras então assim cara você são duas conquistas fantásticas que os vereadores se juntaram situação e oposição pegaram o projeto que veio do prefeito porque também se não tivesse saído da mesa do prefeito não tinha resolvido e a gente enquanto sindicato fazendo o meio de campo negociando com essas diversas forças que é o papel do sindicato e diga-se de passagem não precisamos rugir para ninguém bastou miar para as pessoas certas ó pessoal está aí bate papo aqui cheio de muita informação agradecer ao presidente Maurício Hermógenes agradecer aí a galera que acompanhou conosco tanto no canal do Notícias de Mais no Youtube quanto no Facebook agradecer aqui a Rex Internet a excelência assessoria contábil e a Gamarte Publicidade agradecer ao pessoal que acompanhou mandou pergunta eu pensei aqui que o pessoal fosse jogar umas cascas de banana eu pensei que o pessoal fosse apertar cobrar mas mandaram poucas perguntas aqui na maioria das vezes aqui o pessoal elogiando o trabalho do sindicato enfim mas agradecer aqui ao presidente Maurício Hermógenes presidente muito obrigado pela presença conosco aqui na noite desta quinta-feira nesse bate-papo aqui trazendo essas informações a respeito das conquistas da categoria dos servidores da educação do município de Campo Formoso aí professores pessoal de apoio enfim todo mundo aí que compõe o servidor da educação do município de Campo Formoso muito obrigado pela sua participação conosco aqui mais uma vez no IMAGE Podcast olha eu que agradeço e aí fazendo os meus agradecimentos queria agradecer a Deus que é que nos permite tudo né minha família como um todo mas em especial dona Josi dona Pietra dona Alícia Alícia tava com febre mas acontece né agradecer a diretoria do sindicato cara a diretoria a gente de vez em quando troca com as com a gentileza lá mas faz parte né faz parte faz parte da construção a gente conversa e é conversando que a gente se entende a gente é uma família e quem disse que família tem que ser paz o tempo todo de vez em quando alguém tem que discordar isso é natural e faz parte mas nós estamos juntos unidos e nessa caminhada e aí dizer o seguinte que o cara disse que toda unanimidade é burra eu discordo dele completamente e eu criei o meu próprio o meu próprio jargão pra essa história aí eu costumo dizer o seguinte que nem toda unanimidade é burra só que tem umas que são absurdas mas por aí vai e aí dizer o seguinte pessoal olha não perde a assembleia porque as decisões são tomadas e depois não adianta reclamar de uma decisão que foi tomada pela maioria que se fez presente tá lá o sindicato tem mil e poucos sócios a gente quer todos os mil e poucos lá se não puder ir todos né que a gente tenha a quantidade que seja necessária é importante frisar que nós estamos em ano de eleição em ano de eleição é sempre necessário fazer alguns ajustes no estatuto será feito né vamos propor alguns ajustes caso a categoria é a CATE eles passarão a valer certo e esqueci rapaz tem a contribuição sindical anual o pessoal já sabe já tá por dentro aí que a a justiça federal ela determinou o direito dos sindicatos a contribuição e aí como a gente sempre trabalhou num clima democrático a gente não vai impor nada a ninguém a gente não vai chegar lá no contra-cheque do servidor sem a concordância dele e retirar lá um valor que seja um dia de trabalho que seja qualquer outro por isso que é importante também é esse momento porque na assembleia a gente também vai definir como é que vai ficar essa questão da contribuição sindical o sindicato os sindicatos eles têm autorização do STF para fazer a cobrança o SISI como sempre primou pela democracia fará a cobrança da forma que a assembleia determinar se a assembleia determinar que assim vai ser assim que assado vai ser assado questão de valor questão de público que vai ser atingido com essa medida mas em momento algum a gente defende imposição por isso que a gente sempre foi contra o modelo que existiu até 2017 que era o modelo de imposto sindical que não tinha discussão simplesmente lá no mês de março era descontado agora com essa decisão a gente chegou no entendimento que as centrais sindicais inclusive a nossa sempre teve que é o que? que a contribuição anual ela é para ser discutida em assembleia se a assembleia decidir que é todo mundo é todo mundo se a assembleia decidir que paga quem quiser paga quem quiser né? e o valor também o valor que a assembleia determinar será o valor que será descontado por isso gente que é importantíssimo que você esteja lá porque depois é decidido aí você quer pagar mas não faz a medida necessária para pagar aí de repente não paga diz pô não ajudei meu sindicato né? deixei disso fora é por isso que tem que ir lá e também de repente você não quer aí você não vai na assembleia não é informado não sabe o que é que acontece de repente está lá o desconto para o seu contra-cheque você diz foi roubado não foi não foi você foi desatento digamos assim então todo mundo lá para discutir os processos o como vai ficar a questão da contribuição sindical e principalmente quais são os caminhos do precatório de Campo Formoso meu muito obrigado a vocês e meu muito obrigado a essa categoria maravilhosa que está aí e comissão né? vitalícia foi o nome que elas botaram terça-feira a gente já vai estar perturbando porque a gente quer saber se no mês de junho a gente vai conseguir remover novamente o pessoal que participou do quadramento e alguns que não foram contemplados na remoção que teve lá no início do ano pessoal de apoio administrativo a remoção de vocês pode ser feita em qualquer momento não precisa ser nas férias a comissão também vai estar se debruçando a partir de segunda segunda não que é assembleia terça quarta-feira porque também vai ocorrer a remoção do pessoal de apoio administrativo porque dessa vez foi professor mas eles também serão contemplados a secretária já autorizou e a gente vai fazer essa movimentação e lembrando o seguinte né? porque tem gente que vai por esse caminho o sindicato é de servidores da educação nem é de professores e nem é do pessoal de apoio administrativo é todo mundo até porque sem professor não tem escola sem servidor não tem escola sem professor não tem sindicato sem servidor não tem sindicato meu boa noite meu muito obrigado é isso pessoal conversamos aqui na noite de hoje nesta quinta-feira com o presidente do SISI Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso Maurício Hermógenes mais uma vez muito obrigado obrigado a você Sérgio Sátiro valeu gente boa noite até a próxima até a próxima quinta não é isso? isso valeu então pessoal não é isso não é isso? não é isso? não é isso? Obrigado.